O Seu Zé foi na venda comprar farinha O Seu Zé foi na venda comprar fubá E assim que chegou Ele logo avisou quem tava lá Era a Dona Maria do Campo Atá O Seu Zé foi na venda comprar O Seu Zé foi na venda comprar farinha O Seu Zé foi na venda comprar fubá E assim que chegou Ele logo avisou quem tava lá Era a Dona Maria do Campo Atá O Seu Zé foi na venda comprar farinha O Seu Zé foi na venda comprar fubá E assim que chegou Ele logo avisou quem tava lá Era a Dona Maria do Campo Atá O Seu Zé foi na venda comprar fubá O Seu Zé foi na venda comprar farinha O Seu Zé foi na venda comprar fubá E assim que chegou Ele logo avisou quem tava lá Era a Dona Maria do Campo Atá Nascida em Cachoeira Foi boa na arma e na montaria Se batalhou sem clareza E aí na montaria da independência E aí está a história de Dona Maria Dona Maria do Campo Atá Chega na venda manda votar Dona Maria do Campo Atá E aí está a história de Dona Maria do Campo Atá E aí está a história de Dona Maria do Campo Atá Ela chega na venda manda votar E aí está a história de Dona Maria do Campo Atá E aí está a história de Dona Maria do Campo Atá Música Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Eu vou contar-lhe uma história Preste muita atenção Eu falei de quando chora É de dor no coração Minha bota não tem espora Mas meu cavalo é chotão Eu mando a cara o sofora Quando a chuva doa ao chão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei o sertanejo é Antes de tudo um forte Se agarrar com sua fé Ele trava a batalha contra a morte Se o perigo lhe vier Ele puxa a feixeira e faz o corte Faz de tudo o que puder Que é pra não precisar contar com a sorte Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão Sertanejo leva a vida É na bainha do facão Ei sertão, ei sertão, sertaneiro leva a vida na vainha do placão Oi meu chapéu e meu chipão, são a minha proteção Na corrida de morão eu vou lá, vou vaquilhão Vejo a boi na toada, na poesia cantada, no fugido da boiada Eu vou lá, vou vaquilhão Eu me uso bota e não sapato, eu tô com o gado que eu trato A pegar de boi no mato eu vou lá, vou vaquilhão Vou lá, vou vaquilhão Vou lá, vou vaquilhão Vou lá, vou vaquilhão Vai ter um mordecinho, tem que pra ir resistir Pra quem tem o seu destino, com orgulho e com delícia Antes do cantar, do carro tá no rumo do cavalo No calor que a boi na toada, de noite pede perdão Com joelhos no chão, ora até nosso senhor Eu vou lá, vou vaquilhão Eu vou lá, vou vaquilhão Mas eu vou lá, vou vaquilhão Vou lá, vou vaquilhão Pode me jogar pedra que eu lhe devo um amor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Vigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ter um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor E ser um feixe de luz no meio da escuridão Pode me jogar pedra que eu lhe devo um amor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Vigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ter um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor E ser um feixe de luz no meio da escuridão Ser um rio perene nascer calado no meu sertão A minha natureza é de sempre estender a mão Mesmo que eu lhe devo um amor Mesmo que o retorno pra mim seja de gratidão Se transformar Absorve o que é ruim solta energia boa no ar Quem chegou chateado Quem chegou chateado sai alegre a gargalhar Se transformar E até quem tá doente tem coração de escutar Pode me jogar pedra que eu lhe devo um amor Pode gritar de ódio Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Vigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor Eu aprendi que o Mestre Supremo Eu aprendi que o mal só pode ser pago com o bem Não deixe que os sentimentos ruins façam de refém Depois da tempestade Depois da tempestade é que a bonança logo vem E o seu sorriso pode mudar o dia de alguém Pode me jogar pedra que eu lhe devo uma flor Pode gritar de ódio que eu lhe respondo com amor Vigo os ensinamentos que o Mestre Supremo deixou Ser um pouco de paz em um mundo tão cheio de dor Eu não posso deixar essa chama se apagar 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 Eu fui o povo de Angola quem acendeu essa chama Espalhando esse fogo em nossa terra baiana Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Chamada capoeira pelo mundo se espalhou E a lenha dessa fogueira são os grandes nexos de valor Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar E mantém aces essa chama dentro de um lampião Guarde bem protegida no fundo do coração Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Minha mãe eu vou me embora Como eu já disse que eu vou Vou atrás daquela chama que ainda não se apagou Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu não posso deixar essa chama se apagar Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro E se eu for correr tropeço eu ando é devagarinho Preço bastante atenção enquanto eu sigo o meu caminho Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento num passo atrás do outro Eu vou caminhando lento, não passo atraso E quem quer tá sempre em primeiro, tem que ficar bem esperto Melhor do que andar ligeiro é seguir o caminho certo Eu vou caminhando lento, não passo atraso 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 Na onda grande ou na onda pequena Vou rimar minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande ou na onda pequena Vou rimar minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande ou na onda pequena Vou rimar minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande ou na onda pequena Vou rimar minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande ou na onda pequena Vou rimar minha jangada, rima, jangadeiro, rima Na onda grande ou na onda pequena Vou rimar minha jangada, rima, jangadeiro, rima, jangadeiro Oh, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima Oh, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima E assim era no roçado, lá no meu velho torrão Todo dia mesmo ali dá pra cuidar da plantação Oi, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima Ei, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima Ei, bananeira, cajueiro, meu pé de lima, limão 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 Ei, pra plantar boa semente, tem que preparar o chão Pra lavoura crescer forte, é cuidar de atenção Oi, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima Ei, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima Ei, cajueiro, bananeira, meu pé de laranja, lima Ei, bananeira, cajueiro, meu pé de lima, limão Ei, bananeira, cajueiro, meu pé de lima, limão Ei, bananeira, cajueiro, meu pé de laranja, lima Ei, bananeira, cajueiro, meu pé de laranja, lima Meu pé de lima Meu pé de lima Meu pé de lima Quando eu ouço o som do bebê Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha Meu sangue Meu sangue não corre na veia Ele vinga Eu sou capoeira, camarada Quando eu ouço o som do bebê Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha E tá no meu jeito de ser Tá no meu modo de pensar Capoeira me deu a missão Decidei com ela no meu coração Ensino que a Deus eu tenho que louvar Meu sangue Meu sangue não corre na veia Ele vinga Eu sou capoeira, camarada Quando eu ouço o som do bebê Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha Desde manhã Quando eu me acordo Até a hora que eu vou deitar Até a hora que eu vou deitar Não sai do meu pensamento Nem que esse capoeiro Só comente quando eu durmo Sonho com capoeira Meu sangue Meu sangue não corre na veia Ele vinga Eu sou capoeira Eu sou capoeira, camarada Quando eu ouço o som do bebê Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha Eu nem lembro quando começou Só sei que eu não posso parar A cada roda, a cada lição Tô aprendendo com muita atenção Vou seguindo com esse brilho no olhar Meu sangue Meu sangue não corre na veia Ele vinga Eu sou capoeira, camarada Quando eu ouço o bebê mal Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha Meu sangue não corre na veia Ele vinga Eu sou capoeira, camarada Quando eu ouço o som do bebê mal Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha Meu sangue Meu sangue não corre na veia Ele vinga Eu sou capoeira, camarada Quando eu ouço o som do bebê mal Meu corpo se arrepia Capoeira tá no meu denha Eu gosto mesmo é de enreinar Eu gosto mesmo é de enreinar Eu gosto mesmo é de treinar Até o suor descer, até as pernas vão viar Leleleá, o segredo da capoeira é pra cá Esse treino é difícil, tudo é fácil Mas treina muito, nem sempre funciona O treino tem que ser inteligente Que gruda na gente e nunca mais abandona Eu gosto mesmo é de treinar Até o suor descer, até as pernas vão viar Leleleá, o segredo da capoeira é pra cá Esse treino pra mim não é sacrifício Eu treino porque gosto de treinar É minha alegria, é meu filho E não tem dia, não tem hora e nem lugar Eu gosto mesmo é de treinar Eu gosto mesmo é de treinar Até o suor descer, até as pernas vão viar Leleleá, o segredo da capoeira é pra cá E mesmo que eu não queira, o corpo pede E se eu não treino, fico chateado Eu cancelo qualquer compromisso Mas o treino não há risco, é meu momento sagrado Eu gosto mesmo é de treinar Até o suor descer, até as pernas vão viar Leleleá, o segredo da capoeira é pra cá Eu gosto mesmo é de treinar Até o suor descer, até as pernas vão viar Leleleá, o segredo da capoeira é pra cá Eu gosto mesmo é de treinar Eu gosto mesmo é de treinar Até o suor descer, até as pernas vão viar Leleleá, o segredo da capoeira é pra cá Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Me leva, pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ôi, me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Mas me leva, que é pra jogar miutinho Me leva, que é pra fazer amizade Que é pra ser firme nesse caminho E tornar a minha vida feliz de verdade Me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ôi, mas me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Mas me leva pra uma roda de samba Me leva, me leva Me leva, que é pra comer feijoada Me leva, pra ver meu mexe Que é bamba Leva pra vadiar com meu camarada Me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Mas me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Mas me leva pra conhecer a cultura A arte que o negro deixou de herança Pra fugir dessa vida que é dura E viver com um pouquinho mais de esperança Me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Ê, me leva Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Mas pra jogar a capoeira, berimbau Me leva, ê É luta de bater com o pé, berimbau Me leva, ê Mas essa arte é tão forteira Berimbau Me leva, ê Que é pra menino e pra mulher Mas, berimbau Me leva, ê Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê Pra jogar capoeira, berimbau Me leva, ê E me leva, pra jogar capoeira, berimbau, me leva. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. Eu hoje acordei de alto a chão, vou pegar meu bilibau, vou espalhar, vou enérgia. Vou espantar no rito a tristeza, pra que nossa vida seja mais amor e alegria. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. E a capoeira é vida, e foi o meu mestre que disse que a capoeira ajuda de várias maneiras a ter uma vida plena. Às vezes chego no reino desanimado, mesmo com o corpo cansado, capoeira vale a pena. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida. E a capoeira é vida, e a capoeira é vida.